Salve, salve galera, tudo aí com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrad Amito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana. Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, Renekton aqui na top lane, pra quem não sabe, Renekton é um campeão extremamente forte e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay com ele aqui no top, certo? Contra aí, mano, no top não, no mid, né? Contra um Aurelion, certo? Foi trocando ele com o top pra ele poder ir no top tranquilo. A gente foi mid aqui com o Renekton, certo? Renekton, pra quem não sabe, é um campeão focado aí em dano... Oh, mais um que morreu, morreu. Nice, mano. Em dano físico, um dos campeões mais poderosos da top lane, né? E também do mid, se você quiser utilizar. Mas o seu maior poder, rapaziada, tá na buildzinha aí de placa gargolítica, certo? Eu descobri essa build recentemente aí com o meu mano dagger kill, certo? Que é basicamente utilizar a placa gargolítica pra poder tankar mais na teamfight, tá? Conrado, como assim? Pra quem não sabe, rapaziada, a placa gargolítica está dando, né, mano? Então, é... vida, aumentando sua armadura, dando shield e duplicando seus status, mano, quando você utiliza ela, tá? E agora ela tá diferente, pois ela não nerfa o seu dano. Antigamente quando você usava a placa, você dava menos dano. Agora não. Agora o item não tira o seu dano. Então, a gente tá utilizando a placa gargolítica de segundo item, certo? E buscando aí sempre se jogar no meio dos caras na teamfight, ok? Então bora que bora pra esse gameplay. Não esqueça, é claro, se você gosta do conteúdo do canal, já deixa o seu like. É muito importante o like de vocês. Para que o YouTube recomende o conteúdo para os inscritos, é claro. Para que continue trazendo conteúdo de LOL atualizado e diário para vocês aqui no canal, certo, família? Não esqueça, mano. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Porque o inscrito é muito importante pra que você não perca os vídeos que eu trago diariamente, é claro. Pra que você também ganhe skins. Pra quem não sabe, eu sou parceiro oficial da Riot, mano. E todos os meses a Riot me dá skins para distribuir para os inscritos, tá? E essas skins eu distribuo sempre aqui na descrição e também nos comentários. Então se você quer receber conteúdo de LOL atualizado e diário e de vez em quando ganhar uma skin, basta se inscrever e ativar o sininho, certo? Então bora que bora pra esta gameplay. Aqui contra esse Aurelion, mano. Tem que tomar um pouco de cuidado nesse game, porque eu estou sem flash. E é arriscado ficar avançado desse jeito sem flash, porque a gente pode tomar ganho aqui do Nock, né? Meu time já começou bem pegando duas kills. Só que acabei flechando pra poder ignite a MF, né? Pra que a gente pudesse pegar essa kill, então... Ficamos numa posição bem ruim na lenda. Estou morrendo. Boa, chegou. Chegou a cobertura. Nice, meu garoto! Esse voo sempre faz a boa. O nosso parceiro sim fez tudo, sempre chegando junto. Nice, mano. Que bela proteção. Muito bom a gente ter tirado também a vida do cara, né? Vai flechando. Quase, velho. Boa, cara! Nice! A gente ajudou o nosso parceiro. Eu podia ter dado mais um outro ataque no cara, né? Mas eu fiquei com medo do Jacks acabar me causando dano demais e eu ficar... Surpreendido. Tomei igas. Tá bom, tá bom. O Jacks chegou primeiro, mano. Tá bom, era só ter saído. Porém, rapaz, a gente não tem na kill. A gente tem três assistências, tá? Mano, isso é muita coisa, galera. É muita coisa mesmo, tá ligado? Beleza. Três assistências é muita coisa, mano. Tá ótimo. Vamos que vamos. Nosso foco aqui é pegar, rapaziada. O nosso... Eclipse ou então trazer o Hemodrenário, tá? Mas eu estou preferindo jogar de Eclipse. Beleza. Sem contar que agora o Aurélio não tá sem nada, né, meu jovem? Nossa, vai morrer. Vai morrer mesmo. Vou dar W... W... E E W Ignite. Ai, morreu. Não morreu. Cara, curou muito, hein, mano? Curou muito o Capote, hein? Esse cara tá abençoado hoje, hein? Tá com sorte, hein? Tá com o bumu virado pra lua. Nice. Tchau. Sou Madalene. Tá com o bumu virado pra lua, hein, Aurélio? Segunda vez que você sai no pelo, hein? Dá nada, não. Uma hora a sorte vira. Boa. Aviso que não é que é drag. Mas esse Jax gostou de mim, hein, velho? Sinceramente, rapaziada. Com todo o respeito, Garen. Mas aí, parça. Tá tranquilo no top, meu mano? Tá tranquilo no top, meu mano? Tranquilo no top, meu parceiro no top, meu parceiro. Não esqueça, rapaziada. Não esqueça, rapaziada. Não esqueça, rapaziada. Meu parceiro no top, meu parceiro. Apenas para vencedores, mano. Lembrando que... Pra você adquirir a sua... Vai ser lá no Instagram, certo? Arroba Conrado Mitro. Não tem segredo. E lembrando que são apenas... Oito unidades, rapaziada. Nesse lançamento. Então, mano. Corra para garantir a sua, certo? Tá aqui do lado aí. O bannerzinho com a foto da camiseta. Com o símbolo, etc. Tá? Camisetinha dos vencedores aí. Do Projeto Alpha. Apenas para vencedores. Não esqueça de... Passar lá, certo? Pra você garantir a sua. Dia 6. Agora vai ter o lançamento oficial lá no Instagram. Beleza, rapaziadinha? Lembrando que o frete é gratuito. Para todo o Brasil, mano. Então... Confira lá, rapaziada. Projeto Alpha. Camisetas do Conrado Mitro. Bora que bora. Entranquilo aqui. Entranquilo. Já botei para correr já. Mostrar que o jacaré não está de brincadeira. Cuidado, cuidado, meu filho. Sua sorte é que eu não consegui dar o W. Oh, meu parceiro! Você sofreu o drible do Renekton jacaré louco. Nice, meu mano. Gira isso aqui e some por causa do Nocturno. Nice. Fingi que fui, mas não foi. Vamos do... E Necto Ronaldinho. E Necto Ronaldinho. Tinha que ter batido no Jax, pai. Você nunca bate no cara... Quando você é melee, você bate quem está perto de você. Mas deu certo, então tá bom. Ficamos felizes por você. Eu ia fazer o Hemodrenário, mas o Eclipse está melhor, mano. Porque o Eclipse engana, rapaziada. Como assim ele engana, mano? Na hora que o cara vem para cima de você, ele acha que vai te matar. Só que aí aparece o Shield do Eclipse, rapaziada. Te dá uma cura insana, tá ligado? E também te ajuda muito a poder se movimentar ou fugir ou perseguir. Porque esse item dá muito speed, certo? Então é muito bom você utilizar o Eclipse para você fazer o Outplay de Renekton. Ainda mais que a gente vai utilizar, rapaziada, a Build de Gargolítica, tá? Que é para a gente ficar mais tanque na TF. Então, bora que bora. O cara não entende nada. Do nada o Renekton cura tudo, volta a ficar fortão e consegue ganhar a TF. Mano, eu sempre perco o Dragão, mano. O que acontece, mano? Os meus caçadores. Bom. Tudo bem, rapaziada. Mano, tem o Farm bem tranquilo. Deixa o Jagzinho aqui, ele vai tomar só uma ult na cara. Tranquilo. Eu vou ganhar a base, fechar o Eclipse, hein, mano. Eu quero matar esse cara. É, em mim? Se for em mim, não arrumou nada. Ah. Ai, no lugar, hein? Nossa, meu filho. Se eu tô de Eclipse, você tá morto, mano. Acho que eu dou flash e que é Ignite. Acho que não precisa nem dar flash. Morreu. Vai pra base? Mas vai pra base. Vai vivo, mas vai pra base. Ah! Ah, Renekton. Ah, Nocturne, hein? Ah, Nocturnezinho. Pode vir, papai. Pode vir, que o pai fechou a Eclipse agora. Tranquilo. O Aurelio tá achando que tá... Nossa, rolei, rolei o Renekton. Ah, sou brabo. Não é nada, meu parceiro. Bora que bera. Tomei tranquilo no mid. Quase caiu o plate. Quase não. Caiu. Quase caiu, não. Caiu a plate, né? A barricada. Os menotas fortes das casas. Não passaram a mid lane. Bora que bora. Não passaram a barricada. Vamos fechar já a placa. A placa não, né? A bota de tenacidade, né, mano? E vamos pra cima, rapaziada. Renekton não é o que eu preciso você ficar... Ai, vou farmar o mid. Vou matar. Não. Você tem que ir pra cima. Que nem um louco. Entendeu, rapaziada? Moscou, Daivou, agressividade. Morte. Entendeu? É a mandíbula da morte, mano. Não é a mandíbula do farm. Bora que bora. Mantenha o farm tranquilo. Vamos encostar aqui na região do mid. Dá aquela... Ó. Fatiou, olhou pro lado. Não. Fiz merda. Calma aí. Dá pra ter olhado pro lado e fatiar pra frente. Opa, opa. Tranquilo, 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 tranquilo. É em mim? Não, é não, né? Não é, né? Olha, tem uma misfortuna aqui, pô. Tô no meio de quatro, né? Tranquilo. Vamos dar uma... Vamos ir pra side, né? Que é melhor pra gente. Vou só esperar o Nocturne moscar, hein? Conheça a mandíbula da morte. Tranquilo. Se me gankou, te gankei, né, meu parceiro? Que negócio, né? Essa frase é mais antiga do que o antigo. Aquele que gankas, um dia gankarado será. Oh, my gosh. Bora que bora. Tô com medo dos caras da Surrender, hein? Beleza, pô. O cara trouxe a constelação inteira. Pra gameplay. Entendi. Tranquilo, ó. Finge que não vai na areia, mas não vai não. Tranquilo. Tchau. Tchau. Tranquilo, tô cheio de gold Mas não tô querendo base agora não Quero forçar a play neles Esse moscau vai ser só... Nossa, vai ser derretido Se vir pro lugar errado Não consigo ver nada Não vejo nada, mano Agora eu tô indo, filho O que é isso? Quanta gente! Oh my god! Tem cinco na floresta, velho! O que é isso, velho? Que susto, brother Plate Manda a placa agora Meu Deus do céu, velho Armaram contra mim Nossa, tinha cinco pessoas na floresta, velho É o famoso sem floresta, velho No matinho, velho No mato do mid, na verdade Não na floresta O cara tava intocado na selva, mano Tranquilo Muito cuidado nessa hora Aguenta calma nesse cuidado Tranquilo Vou me encostar aqui na região do bot Pra aquela farmada, né? Nossa, Aurélio Cara, você me catarrou de novo, seu porco Catarrada do dragão louco, velho Eu vou me encostar aqui Tranquilo Tranquilo, ignorado Meu Deus, velho Meu Deus Não tem como matar esse dragão nojento, não, cara O cara parece o Maokai tanca tudo Estoura ele, Kai Estou driblado demais, velho Vou fazer a plate urgente Aqui vai ficar bem mais tanca Beleza, fechei a plate Pode jogar que eu não tenho TP, né? Mas tá susto O Garen tá só no split louco É um pouco ruim jogar assim É porque o Garen Em 2012, né? O cara tá jogando mais Não é ruim, não O Jax tá bem mal também O Garen tá quase level Level 3, né, mano? O Garen tá level O Jax tá level 11 Caprei que eu vou conseguir Tancar esses caras Vou de beardai Vou ali mesmo Estão Brabo demais Olha, estamos indo urso Imagina eu e o Voli Correndo nos caras Coisa linda Valeu Puxa o Ligo aí pra nós Dá uma Dá uma roubada na selva do cara, né, rapaziada? Casca fora daqui Jogo bem agressivo A gente vai buscando Tá no meio de 4 Os caras tão andando grudado, hein? Olha o tamanho do shield Olha o tamanho do shield Que a gente ganhou O cara não me deu um pingo de dano Na MF Por quê? Por causa da placa, rapaziada Ah, lá vem esse Aurelio de novo, cara Insuportável você, Aurelião Ah, feioso, velho Suma daqui Desapareça, feioso Aurelio chataço, hein, rapaziada Ele não tá jogando Ele tá atrapalhando Nossa vitória, velho Aurelio é um cagão, velho Relaxa Pior que eu tenho tenacidade, né Pra parar ele Sinto muito Mas você nunca vai matar esse Volibear, mano Nunca vai matar meu Volibear, velho Meu Volibear Minha torre tá intacta Parar de morrer Eu tô morrendo muito Tô bem em farm Tô bem em tudo Só tem que parar de morrer Porque toda vez Tão andando uns 5 juntos, né 5 bobões E falta um pouquinho de dano Vamos dar uma splitada top agora Pra ver se a gente pega alguém no 1v1 Cansei desse Aurelio Isso, o Garen não deixa ele jogar O Garen acaba com o jogo dele Nossa, olha isso Que coisa bonita Um Garen Um Garen bem jogado Bem farmado Olha Corre, viu Aurelio Corre que o Garen pega Pega não? Ah, pega não Só mês que vem Ó Boa Vou ficar tranquilo aqui Ver se vem alguém no 1v1, mano Porque ninguém vem no 1v1 Os caras não vêm Nossa, o Jax me mata, hein, velho O Jax me mata, hein, velho Tem rei, mano Destruído é perigoso, hein Eu vou lhe montar bem Boa Sua equipe destruiu o Mator Não há para onde fugir Dá uma furtucada no nível Mas vou sair daqui já Porque não vai dar não Aurelio vai vir encher o saco Olha lá, chatão Olha o chatãozinho aí Meu Deus Nossa, velho Os caras gostam de matar eu, hein, mano 663 Nossa, os caras gostam muito de me matar, rapaziada Os caras pegaram eu para bobo nesse jogo, hein, mano Mas vão perder o jogo Campa mais um Renekto Ganka mais um Renekto o jogo inteiro A Kayce acabando com a gameplay Ah, o cara vai matar a Kayce Nossa, matou não A Kayce arrolou ele É um cruzoso demais GGzão, hein, mano GGzão Pô Focaram o jacaré errado, hein, rapaziadinha Acelera Os caras resolvem gankar só eu, velho O jogo todo me matando, velho Parabéns aí, mano Perderam a gameplayzinha Acelera Porque eu tô tankando bastante, né Que realmente os caras resolveu ficar matando eu Foi gank do Jax e do Nocturne o jogo inteiro Meu Deus do céu, velho O cara tá fraco, não O cara é realmente tão forte, velho Meu time não tá deixando chance Só o que a Kayce fez aqui Fez da boa Calmou Mandar agora, rapaziada Ou eu mando um cutelo Acho que um cutelo é bom Porque o cara tá buildando o Maokai, né O... O... A Aurélia tá buildando a build do Maokai, pô Bota de armadura e... Mandato, pai O Maitank e o Garen Ainda tem que fechar o jogo Eles vão ficar fidados com esses Minions Tudo que eu não peguei de recurso tá na mão da Kayce Isso é bom Cara, vi, não Boa Boa Tamanho do Renek Tamanho do Shield Mais Tranquilo, rapaziada Não foi o melhor jogo do mundo Porque os caras resolveu campar a gente Focar a gente o jogo inteiro, né Mas... Tá tranquilo E é isso Rapaziada, então esse foi o vídeo Se você gostou, não esqueça Deixe o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado pela sua presença Eu sou o Conrado Mito Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, hein Tchau Tchau